Você vem, pega o seu steak tapetado, coloca aqui dentro, muito bom e equilibrado, tiras finas de filé mignon, sabor fantástico. Que isso, Biorno? O pudim já começa um espetáculo com o tuídeo aqui de caramelo, difícil ganhar do pudim. Vou sair satisfeito de um restaurante chique, eu diria que desse prato aqui você vai sair satisfeito. O do Jacão, eu pediria assim de caô às vezes, isso aqui eu pediria direto, mano. Bom dia, Sunshine! Hoje é um dia especial. Vamos fazer um quadro que eu queria fazer há muito tempo, ano passado eu já pensei em fazer, quando eu vi a Carol fazendo. Parabéns por ter tido essa ideia, acredito que foi a Carol. Ou os meninos valem a pena, não sei quem fez primeiro, mas não interessa. Crédito pra ambos, ambos canais maravilhosos. Vamos provar pratos de cada chefe do Masterchef. Se você quiser, a gente leva esse quadro pra outros chefes, né? A gente pode fazer com chefes que não são da televisão. Rodrigo Hilbert. Caraca, imagina o Rodrigo Hilbert ter uma cozinha, Vim. Imagina ele de avental e eu e tu de avental e gravando com ele? Se você conhece o Rodrigo Hilbert, manda esse vídeo pra ele. Deu muita vontade de gravar com ele, mano. É um cara que eu admiro muito. Hoje vamos fazer menu executivo de Jaquinho contra menu executivo de Fogacinha. O último ano do Fogaça foi no Masterchef, então é a última chance que a gente tem de gravar esse vídeo. E também podemos levar isso pros participantes, Vinhais. Pegar um campeão de uma temporada contra o campeão de outra. Isso vai ser massa também. Isso vai ser legal. Vamos experimentar essas maravilhas. Uma das coisas mais interessantes desses momentos de executivos que a gente tá provando por aí, né? Comemos com o Cufê no Lutetia também, que foi um executivo. É que, mano, vale muito a pena, Vinhais. Vale. Pensando num prato, um prato só aqui no Presidente, você vai dar esse valor. 140 reais. Um prato. Aqui tu vai comer uma entrada, um prato e uma sobremesa. E com todo respeito, o Jacquin se rendeu a banoffee, hein? O Jacquin tá comercializando aqui, tá começando a virar comercial. Já entendeu como funciona o Brasil? Qual as paradas que tem que colocar pro brasileiro? Tá atacando. Colocou ali pudim com morango e banoffee. E colocou batatinha chips também, ó. Isso daqui provavelmente feito na casa, uma batatinha chips. E essa é a entradinha do executivo. Temos aqui um mini steak tartare. Bonitinho. Você gostou, Vinh, que veio aqui? Posso colocar pro lado o alface? Pode. Ele tá bem fofinho, mas acho que é bonito valorizar o steak tartare também, né? Ó, fica bonitinho assim, né? Não tem no cardápio, mas eu acredito que esteja como se fosse um hash browns, né? Aqui dentro vai ser batata, ó. Ó que delícia. Ah, pode crer. Bem crocante por fora, como se fosse uma massinha de molhinho de bacalhau, né? Você vem e pega o seu steak tartare. Coloca aqui dentro. O picante dentro da sua garganta. Eu diria que o próprio executivo tá servindo muito bem. Já comi algumas vezes no sal, onde ele te serve, exatamente esse daqui como entrada mesmo. A uns 60 reais com uma gema mole em cima. Quero ver a opinião do nosso querido Faça Steak Tartare em casa. Bom, vamos lá. Steak Tartare me amava. A chefe até perguntou se a gente fazia em casa. Eu falei que eu faço em casa. Se é bom, não sei. Um dia eu faço pra você. Se você quiser. Mas tá bonito, hein? Assim, o visual, a cor. Tem a acidez, tem o gostinho, tem o sabor. Sem tchau caparra. Um dos top, top steak tartare aí, hein, brother. Sério? Nesse nível, Patu? É que na real hoje tem muito, como muitas pessoas estão fazendo steak tartare, tem muita invenção. Eu acho que steak tartare você não precisa inventar muito. Você não precisa tentar, às vezes, acrescentar muitas coisas, entendeu? Satisfez com a vontade de steak tartare? Tem o grande desse aqui? A gente tava vindo no caminho do Cidade Jardim, o nosso querido Mustache falou, estou próximo. Não tava, não. Ele só veio justamente porque ele queria provar o melhor executivo e aproveitar um bom pro laborio gratuito. Não é, não? Então, positivo e operante. E também, primeira vez no Salo Gastronomia. E no Cidade Jardim também, né? Ah, entendi. Quer fazer um tour no shopping depois? Eu acho que desse aí a gente deixa pra um próximo vídeo, né? Ambiente, comparando já ambientes de ambos, bem diferente do ambiente daqui. Eu acho que é um dos melhores ambientes que a gente tem de São Paulo, pra mim. Na minha opinião, não tem comparação. O Presidé é muito bonito, muito legal, uma estética muito foda. Mas o ambiente do Cidade Jardim é fantástico. Principalmente quando tá dia, né, Vinha? Aí você pega todo esse visual fantástico aqui. E entradinhas como o menu executivo. Esse menu executivo é bem mais barato do que o do Jacan. Estamos falando de R$40,00 de diferença, R$50,00. Estamos pagando R$87,00 nesse executivo. E tem diferentes valores do executivo daqui. Não é um preço fixo igual o do Jacan. Você consegue pegar o R$87,00, R$94,00, R$95,00 mais caro. Mesmo o mais caro não chega no R$140,00 do Jacan. É um preço diferente. Temos pra entrada. Polenta cremosa. Eu acho. Acho, ainda não provei. É a entrada que vai ser a mais gostosa. Você pode escolher, caso você esteja de dieta. Salada, com pera e queijo brie. E o nosso querido Mustache escolheu bolinho de arroz. Muito bem apresentado, inclusive. Diferente de qualquer bolinho de arroz que eu já vi na minha vida. Um bolinho de arroz bonitinho. Vamos pro que importa, Vinhares. Polentinha cremosa. Caralho, boa, hein? Aqui você sente o gostinho do molho de tomate junto com um bom queijo ralado. E o gosto da polenta cremosa é muito gostosa. Pega com o molinho. Eu quero sentir a qualidade da polenta. Ah, entendi. Fecha nele, Vê. Com o polenteiro raiz. Hummm. Gostei que tem a textura, né? Não é aquela polenta também que parece mais um purê, assim, que tu não sente os grãozinhos, né? Uhum. Eu gostei, eu gostei. Vamos pegar um pouquinho agora misturando, ó. Isso. Hummm. Uma boa polenta, né? O molinho de tomate veio chamando o sabor, hein? Eu diria que a polenta cremosa dele é a melhor entrada dele dessas três opções do executivo, sem ao menos provar as próximas. Por quê? Ela tem uma apresentação bem bonita, um prato legal, como se fosse de risoto, né? Hummm. E bem gostosa. Porém, tivemos a presença de Mustache e Vinhais pra pedir diversas coisas do prato executivo. O Mustache vai apresentar pra vocês só o bolinho. Só o famoso bolinho de arroz, que na verdade parece até uma croqueta, assim, não sei. Olha, o molho parece um colado, mano. Olha, ele tá junto aqui, né? Como é essa? Como assim? Vamos abrir pra ver a textura dele, né? É tipo um arantini, né? Que foda, cremoso, legal, hein? Um arantini mesmo. Bastante queijo. Bastante não, uma boa quantidade de queijo dentro, eu acho que iria. Eu acho que ele colocou o nome bolinho de arroz pra ser mais fácil, né? Porque é bem um arantini mesmo. Lentadinho. Cremoso, super cremoso, crocante por fora. Vou até compartilhar um bolinho contigo aí. Fê, é somando. Dividindo que se soma? É isso aí, é isso aí. Aqui eu vou aproveitar, dar a primeira mordida pro nosso avaliador que está dando as notas. Eu, na real, acho que vou comer esse aqui primeiro, pô. Bem. Eu acho que vai ser o justo pra comparar com o steak tartare do Jacquin. Pô, eu acho, minha opinião, não é só meu gosto. Isso eu gosto também, steak tartare eu gosto mais, eu gosto mais de steak tartare, mas eu gosto desse também. Bem bom. Esse aqui eu daria um 7. Não ganhou do seu steak tartare. Ganhou, mas bem bom. Bem gostoso e gostei da textura também, bolinho de tomate. Mais a entrada do Jacquin, ó. Parabéns, Jaquinho. Eu acho que eu vou gostar mais desse bolinho do que desse prato que eu acabei de comer. Hum, ganhou da polentinha. Mas chega nos 8 e meio? Não. É um bom molho picante, né? Dividindo a opinião aí de vocês, eu ainda ficaria com a polenta. Polenta vem mais em quantidade, é um sabor que me agrada um pouco mais do que o bolinho. Mas o molho do bolinho é muito foda. Agora, salada é uma entrada pra você que é fit. Como a gente comeu apenas uma entrada no Jaquinho, esse feedback só vai aparecer pras pessoas que vieram aqui. Pratos principais. Pene com ragu de filé mignon e creme de roqueforte. Vamos lá. Prato muito bonito. Quando eu olhei a preparação dele ali na hora, quando ele tava colocando sem ser as partes das folhas que eu achei lindas de acabamento, eu falei, consigo fazer em casa. Não sei você. A ideia do ragu de filé mignon são os cortes finos, né? As tiras finas de filé mignon. Elas são bem fininhas mesmo, ó. Uma textura bem, bem diferente. Estamos no menu executivo e pra mim parece ser o prato que mais serve bem no Jacquin. Eu gravei acho que três vezes aqui no Presidente, né? Uma com o Fábio, uma com a minha esposa e uma sozinha. Eu diria que... Pô, cara, tá servindo bem bagarão. O espesso do molho do ragu junto com o roqueforte dá um tom grosso e gorduroso e com o sabor do gorgonzola, né? Do roqueforte. É um prato que remete à culinária francesa agressivamente paladar exótico? Não. Ele trouxe bastante coisa pro brasileiro, até pelo... Ele tem até a sobremesa aqui que é banoffee, né, viagem? Não tem mais brasileiro do que banoffee. É o lugar que mais consome banoffee no mundo, graças à Nanica que popularizou. Os outros também não traz tanto essa referência francesa. Arroz de bacalhau com nata e crispe de cebola, bem brasileiro. Juntando crispe de cebola aqui junto com o bacalhau português. Descada do dia com fregola, molho de champanhe e ervilha torta. Confesso que esse aqui não me ganhou. E bisteca prime com molho agridoce e feijão fradinho gordo. Achei legal esse aqui, mas pra mim o pênico, o filé mignon, era o que mais me trouxe expectativas e supriu elas, cara. É um prato que a princípio, quando eu vi a montagem, eu falei, consigo fazer em casa? Quando eu coloco na minha boca, me traz uma sensação de tô comendo no restaurante. Muito bem apresentado. Sabor fantástico, rock e forte, combinou muito com o calor da carne. E atendimento não tem o que falar, né? O atendimento daqui é sempre muito bom. Meu, mas esses negocinhos, florzinhas em cima, dá um charme. Parece um prato de um chefe de cozinha. Ah, porque foi um chefe de cozinha que fez, né? Se tivesse sido eu, ia ser só macarrão e carne boa e bora. Muito bom e equilibrado. Eu achei um prato com massa que não é pesado, cara. Bem gostoso, né? O molho tá muito leve, a apresentação. Eu vou concordar com o garçom ali, com o meu brother, que falou 10 de 10 pra esse prato. Achei, meu, show. Achei tudo show, gostei de tudo. Sabor. Pô, sei lá, uns 8 e meio, assim. O Pogaça ganha um ponto muito importante desse prato e me lembra muito ele. O menu executivo dele, você já sente a sensação do que você tá comendo uma comida dele. Do Jacquin, das quatro opções que tinham, ele trouxe muito executivo pro brasileiro poder comer, tá ligado? Sentia aquela falta do toque do Jaquinho neles. Não se compara ao menu alacarte do Presidente, entendeu? Esse daqui você já consegue pegar no alacarte um prato bem parecido. Tem mais a identidade do fogoce do que o prato principal do Jacquin e a identidade do Jacquin. Exato. Vamos pro nosso pratinho. A Gêmea, eles falaram que é semi-crua, né? Então você vai cortar aqui, ela vai derreter em cima do seu arroz de cupim. Não sei se você gosta, eu me amarro. Nossa, esse prato tá brincadeira. Outro ponto que o fogoce acaba ganhando, ele é um prato fundo e que vem com bastante arroz. Tá abundância, pensando que é um menu onde você vai pagar 50 reais mais barato que o do Jacquin. Você vai comer muito mais, né? A saciedade. Normalmente as pessoas têm essa preocupação de pensar. Vou sair satisfeito de um restaurante rique, eu diria que desse prato aqui você vai sair satisfeito. Uma ótima pedida pra quem quer uma comidinha mais, uma vibe pegada um pouco mais caseira, eu diria até. Esse arroz de cupim. Eu achei gostoso demais esse prato. Entradas, Jacquin o campeão. O prato principal eu diria que ficou gás, só campeão, Vim. Mas quero ouvir o nosso doador de notas. Você viu com ovinhas? Então, vamos lá. Esse prato aqui me ganhou. Como o steak tratado de Jacquin me ganhou, esse aqui me ganhou também porque me lembra uma pegada do PF, né? Vamos respeitar o PF. Mas vamos lá, vamos lá. Vou falar menos. Tô falando muito. Eu acho que esse prato aqui, brother, é muito... Cara, é muito tirado, brother. E esse foi o review com o Viaz. O do Jacquin eu pediria assim de caô às vezes, esse aqui eu pediria direto, mano. Muito bom. Eu acho que os dois são muito sabrosos. Eu acho que pra mim empataram... O do Jacquin tem muito sabor no molho rock forte. Eu acho que empataram... O do Jacquin eu acho que ganha um pouco de sabor em questão de... É uma parada simples e tu vê que é muito boa e tu não espera assim, caramba, é muito saboroso. Só que o do Fogaça é um prato muito foda que é simples. Mais simples que o do Jacquin e você se surpreende tão quanto o do Jacquin. Então, ó, o ganhador eu acho que do prato principal foi o Fogaça com 8.6. Como é que tem que parar de assistir Escola de Sandro, irmão? Tá voltando igual os caras da bateria, Bernardo. Não, maluco. Comissão de frente... 9.9. Minhas, nem precisa comparar com outro chefe, né? Essa sobremesa aqui, esteticamente, dá um couro pra mim, né? Isso aqui é muito mais sobremesa do que o outro, não? Beleza, coloca o acabamento aqui embaixo, né? Tem uma apresentação show, mas vamos comparar apresentações. Apresentação show, apresentação ok pra mim. Bonito. Não, mas mesmo assim não chama tanta atenção, tá ligado? Apesar de ser uma banoffee desconstruída, né? Você vê que tem bastante biscoito aqui embaixo. Aí você tem aqui o Marshmallow e tem a banana da terra, que é pra diferenciar o jeito de banana também, né? O chip de banana. Ó, o chip, não quebra, que legal. Bem não doce, bem suave. Vamos tentar pegar aqui, ó. Vamos pro crumble, que o crumble que normalmente traz o açúcar, né? Agora sim, vem dois de leite. Bem, eu gosto da banana junto. Agora você sentiu. Agora você sente que é uma sobremesa. Esse equilíbrio de ser o doce mais... doce menos doce, não me ganha. Eu gosto de sentir açúcar. Quando eu compro uma banoffee, eu tô esperando sentir aquela entupida de veia. O pudim já começa um espetáculo com o Twillie aqui de caramelo, né? Que é o quê? Açúcar. Ele vem... e ele não vem só um pudim, né? Quando você fala pro pudim no restaurante, você acha que só vai vir um pudimzinho, né, de leite. Legal, né? Ele tem aqui a parte de baixo, que vem como se fossem umas bolachinhas. O morango, você acha que é só uma fruta? Mas não, ele vem como uma geleia de morango. É muito louco como falar que o morango, ele é mais doce do que o doce de leite da banoffee. Muito mais sobremesa, muito mais aromático. Muito mais sabor. Difícil ganhar do pudim, sobremesa. Bom, primeiro eu tenho umas considerações para falar dessa sobremesa. Eu acho que eu vou gostar dessa, porque minha mãe me traumatizou com banoffee, que ela deu... Quando lançou a banoffee, todo fim de semana ela tava fazendo banoffee. E aí, eu não consigo mais comer banoffee. E... Eu mais gosto de doce, tão doce. Essa aqui vai ser mais suave, eu acho que eu vou curtir. Hum, é uma banoffee bem suave. Se você vem comer banoffee achando que realmente você vai comer bem doce, não vai ser igual a Nenica, essas paradas. Só que eu achei gostosa, porque eu acho que tem uma... É algum azedinho, eu acho que é o limão? É, o limão que vai na banoffee normalmente. Hum, nota. Pô, apresentação... Cinco. Pô, de sabor, brother. Sei lá, quatro. Agora esse aqui, esse aqui tu já vem, né? Ah, aqui se diz, esse já vem, né, Biro? Já manda ele pra dentro. Hum, ganhou já. Minha marina e pudim, vamos experimentar eles aqui. Vamos ver, pudim de morango. Pudim de morango eu nunca comi já. Hum. Nossa. Esse aqui também não achei tão doce, mas que isso, brother? Mas tem doçura, né? Não, tem... Equilíbrio. Nossa, isso aqui é uns oito, hein? Sobremesas. Pra vocês comerem bem, feliz. Vinhais, pedi até um especial pro Vinhais aqui, ó. Fecha aqui, Vinhais. Isso aqui é caramelo aqui em cima. Que legal. E você vê que é bem consistente, ó. E balança, ele continua no mesmo lugar. Parece um manjar. Parece um manjar. Manjar dos deuses. A apresentação do Jaquinho é um absurdamente incrível, né? Não da banofe. A da banofe é no copo, eu não acho uma apresentação tão legal, não acho que ganha muito, não. Agora, o pudim, você pode ver que, tipo, são dois pudins aqui também, né? Querendo ou não, aqui é um pudim de coco. Ou seja, a apresentação do Jaquinho top. Mas vamos ver no sabor. Irmão, experimenta esse brownie. Caraca, tá cremoso o negócio, hein? Mano, o bagulho parece um mousse. Eu não sou muito do brownie na hora de pedir uma sobremesa, mas esse aqui tá... Mano, esse brownie tá palhaçado, velho. Caralho, muito foda o brownie, velho. Balgaba, ó. Bona a humildade, mano. Que brownie foda. Me lembrou, tipo, uma trufa. É uma textura única, bim. Quando você pega aqui, extremamente cremoso, mano. No meu paladar, acredito que o pudim vai... Vai ganhar? Vai. Em termos de sabor, pra mim, o pudim leva. Cara, o pudim é mais interessante. Gosto do caramelo, gosto do coco. Complexidade da sua beleza, né? Eu diria que é originalidade, né? A palavra certa de você falar desse momento aí. Mas eu ainda fico com o brownie porque foi surpreendente. Eu tava esperando. Pô, quando eu vi a apresentação, eu falei, pô, parece aqueles brownie de churrascaria, tá ligado? Falei, pô, não vai vir nada demais. É um brownie de churrascaria. Mas acho que perde no conjunto aqui dos sabores e textura do brownie que me surpreendeu. Que acaba não sendo um brownie, né? Acaba sendo um doce, bem doce mesmo. Eu não sei o que falar, Vinhais. Quero ouvir você antes de terminar minha conclusão. Eu vou começar com o pudim, porque eu acho que ele vai ser menos doce. E aí vai dar pra sentir ele melhor do que eu me enfiar com muito doce. Achei esse pudim mais suave. Nossa, eu gostei mais desse pudim do que do Jacão. Entre esse pudim e o pudim do Jacão, eu preferi esse pudim. Esse aqui, brother, tu pega numa garrafa, tu já se impressiona. Agora vamos ver o brownie. Fogaça campeão pra tu, então, já. Pô, eu jurava que o Jacão ia vencer. Cara, as duas sobremesas do Fogaça são bem boas. Pudim vai com nota 9. Eu acho que é legal quando a gente se surpreende com uma sobremesa simples, que você não dá nada, que nem eu falei pro game, que parecia um manjar. Eu não gosto de manjar e eu comi o pudim muito bom, brother. E o brownie também bem bom. No copinho do Jacão a gente não gostou tanto. E acho que o Jacão só ganhou na entrada. Porque o campeão é ele. Ele vai entrar pelaquela porta, abraça ele, abrata ele, abraça ele, velho. Abraça ele. Imagina quem chega aqui agora, mano. Acho que eu grito. Tinha que dar um selinho na testa dele. Acho que eu grito, ele vai pegar ali, parabéns, campeão. Qual a próxima batalha? Qual você gostaria de ver aqui?